12 horas e 22 minutinhos, você que tá aí do outro lado, tá liso, tá sem grana, não sabe o que vai fazer. Vou te dar uma dica. Sabe aquele avancar que tá lá dentro da sua carteira, que você pegou lá na sua empresa e você não desbloqueou ainda? Desbloqueie agora! Ligue pra 0800 046 4620 e faça o desbloqueio do seu avancar. Porque com ele, você antecipa 20% do seu salário todos os meses. Então tu tá naquele aperreio, não conseguiu comprar comida, o feijão aumentou, o arroz aumentou, dá sem o dinheiro pra fazer as compras no supermercado, vai fazer o quê? Vai pegar teu avancar e vai lá no mercadinho fazer as compras de casa pra fazer aquele rancho. Vai comprar ovo, vai comprar arroz, feijão, dá até pra comprar uma saladinha. Todos os meses, 20% do seu salário são antecipados e você não paga juros. Olha só que show de bola! E você que é empresário, também pode ter uma maquininha avancar no seu estabelecimento comercial. A gente já tem uma rede enorme de credenciados que atendem o avancar. Você também pode ser um deles. Então ligue 33 3090 4829 ou 0800 046 4620. Avancar com ele, você só tem a ganhar. São 12 horas e 23 minutinhos, vamos embora trazer informações de saúde. 25 casos do Zika vírus já foram confirmados no estado e quem vai trazer as informações pra gente é a repórter Priscila Gama na tela. Priscila. Olá, Márcia. É isso mesmo. O boletim epidemiológico da Sensa e Suzã confirmou que Manaus tem 25 casos confirmados de Zika vírus. Sete são gestantes, outras 201 pessoas aguardam o resultado dos exames para a confirmação da doença, incluindo outras 21 grávidas. A Secretaria Municipal de Saúde acompanha todos os casos confirmados e os que ainda são suspeitos para evitar uma epidemia da doença, principalmente em grávidas. Ações contra o Zika vírus estão sendo intensificadas aqui na capital e em todo o Amazonas para eliminar os focos do mosquito Aedes aegypti. Agora, os atendimentos médicos nas unidades básicas que apresentarem suspeitas da doença também são prioridades. Em relação ao tratamento de pessoas infectadas, ficou definido que o Centro Especializado de Reabilitação na Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste, será referência para atendimento a bebês com mitrocefalia. Márcia, eu volto com você aí no estúdio do programa agora. Eu sempre estou aqui falando do Imecap Hair, mas hoje eu não vou falar, hoje eu vou comprovar. Dá uma olhada aí. Eu sempre tive problema com queda de cabelo. Achava que era por causa da química que eu utilizo há muitos anos. Minha cabeleireira, ela me indicou o Imecap Hair. Eu amei o resultado. Hoje, além de parar a queda 100%, os meus cabelos estão com muito mais força, volume e brilho. Imecap Hair funciona mesmo. Viu só? Imecap Hair funciona mesmo. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece hoje mesmo a tomar Imecap Hair. Com apenas uma cápsula ao dia de Imecap Hair, seus cabelos vão ficar lindos, brilhosos, fortes e saudáveis. Você vai notar a diferença em pouco tempo. Imecap Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais das drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troque de farmácia, mas não troque de produto. 12 horas e 25 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. A gente abriu hoje o programa falando de um caso que é manchete, né, no nosso jornal, no nosso agora impresso. Que foi o caso da mãe que é suspeita de ter estuprado uma menina de 4 anos com o vibrador. Pois é, o Danilo Alves foi às ruas lá para saber como é que vai ser essa situação, como é que vai ser essa investigação. E se realmente a mãe dela é suspeita. Coloca o Danilo na tela. É isso mesmo. A suspeita é de que a adolescente de 17 anos teria abusado sexualmente da filha de 4 anos com o vibrador. O caso está sendo investigado aqui na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais. A equipe de investigação informou para a gente que essa semana devem ser recolhidos depoimentos de parentes, além da mãe da vítima, que está solta. O caso aconteceu no dia 28 de janeiro. A criança foi internada em estado grave no Hospital Infantil Joãozinho, na Zona Leste, e foi liberada hoje pela manhã. Foram os médicos que durante os exames constataram que a criança havia sido estuprada com um vibrador nos orifícios vaginal e anal. E só hoje o caso veio aqui para a DEAI. Danilo Alves para o Agora. Obrigada, Danilo. Que baixaria, né? Que covardia. Eu vou te falar uma coisa. A gente vai acompanhar esse caso de perto para saber o desfecho disso. E a gente vai trazer informações para você. Porque é uma barbaridade. Uma criança de 4 anos e a mãe que tem o dever de guarda, o dever de zelo, o dever de cuidado, faz uma coisa dessa ou deixa que aconteça uma coisa dessa com a criança. É para acabar, viu? Esse mundo, olha, eu vou te falar uma coisa. Tem que ter muita força e muita fé para segurar a onda desse mundo. Olha, eu vou te dizer. Olha só, vamos lá trazer informações para você. Operação Fármacos. Operação Fármacos é uma operação da Polícia Civil para trazer informações para a gente sobre o desvio de medicamentos que estava acontecendo em uma unidade do Estado, no Hospital e Pronto Socorro, Francisca Mendes. O medicamento era desviado do Francisca Mendes para uma distribuidora do Alvorada e tinha a ajuda de um funcionário do hospital. Então foi preso o funcionário do hospital, a dona da distribuidora e o funcionário dessa distribuidora também, o funcionário dela. Eles vão responder por organização criminosa, entre outros crimes. Está aí o pessoal envolvido, você está vendo aí com o rosto coberto. Mas a gente vê aí a atuação da polícia para trazer esses crimes, para trazer essas informações e principalmente desvendar pessoas que acham que estão imunes, né? Que acham que a justiça não vai pegar, acreditando piamente que não vai ser descoberto, mas não tem jeito, a polícia vai e descobre. E tem mais ainda, eles também adulteraram a validade de alguns medicamentos. Teve a validade adulterada, que é gravíssima, a pessoa corre o risco de morrer se tomar medicamento fora da validade, fora do prazo. A investigação durou cerca de quatro meses e a estimativa, olha só o que aconteceu com o nosso dinheiro, é que pelo menos 300 mil reais tenham sido desviados em medicamentos. Foi uma investigação que durou quatro meses, num crime que estava já durando aí nove meses. Essas são as informações editais para você, são 12 horas e 28 minutos, ainda bem que resolveu isso, viu? Porque eu vou te contar, desviar dinheiro público, seja de forma de medicamento, seja de forma de espécie, é crime grave. Outra informação que a gente vai trazer para você também, lembra dos dois bebês lá de Jutaí, que um deles acabou tendo que fazer uma adaptação, você está vendo fotos aí, para poder respirar melhor, eram gêmeos prematuros de seis meses, um infelizmente acabou morrendo e o outro segue internado. A menina morreu e o que está internado é o Gabriel, que graças a Deus está evoluindo bem, vai ficar aí na incubadora ainda até completar os nove meses, é um bebezinho de seis meses, mas ele vai ser retirado o tubo, que ele está entubadinho para poder respirar melhor, já vai ser estubado porque já consegue respirar sozinho, vai continuar com a ajuda do oxigênio, mas vai ser no narizinho e está melhorando, graças a Deus. E atualmente ele está recebendo medicação, que é o leite materno mesmo e interal, ou seja, botaram um tubinho lá no narizinho dele, até lá no estômago para poder ele receber a medicação, que ele ainda não está com o poder de sucção dele legal. Mas ele está bem, Gabriel está bem e vai ficar bem, se Deus quiser vai melhorar. São 12h30 em ponto, você que está acompanhando o programa da comunidade, ainda tem a fiscalização, dá tempo, vamos lá, vamos lá trazer mais uma informação para você, Danilo Alves vai trazer a fiscalização, vai trazer informações sobre a marinha que está fazendo uma fiscalização nos barcos para investigar irregularidades, excesso de peso, falta de colete, aqui na tela do Agora. Danilo. É isso mesmo, na época de carnaval, as pessoas vão para o interior do estado, também algumas outras, elas pegam aí as lanchas, outras embarcações para poder aproveitar esse feriadão nos rios aqui do nosso estado. E por conta dessa situação, a Marinha do Brasil intensifica ainda mais as fiscalizações. 80% a mais do efetivo vai aí estar nos rios da Amazônia para poder trazer mais segurança para os foliões. E quem vai contar um pouco para a gente sobre essa fiscalização é o capitão dos portos, Alfred Dombrov. Muito bom dia, capitão. Como é que vai funcionar essa fiscalização, a importância da marinha aí efetiva nos rios aqui do estado? Bom dia, bom dia a todos. Exatamente, nós estamos dando continuidade às nossas atividades de inspeção naval que foram iniciadas lá no período de férias, em dezembro do ano passado. Como o carnaval agora é bem próximo, né? Então nós dando continuidade, colocando mais lanchas, mais inspetores navais, a fim de nós verificarmos a quantidade de passageiros a bordo das embarcações de passageiros, bem como o seu excesso de carga e outras atividades e outras recomendações que a gente passa aos condutores dessas embarcações. Com relação às lanchas, aos condutores de suas lanchas, motonautas e também aqueles esportistas do SUP, a gente pede encarecidamente que realmente o SUP faça a sua atividade no seu local próprio, não procure atravessar canais, não procure fazer atividade em terminais portuários. E aos condutores de lanchas e embarcações, realmente, que realmente façam a redução da sua velocidade, tenham atenção próximos aos balneários, às praias e o cuidado com os banhistas. As nossas lances estarão mais ou menos posicionadas nesses locais, justamente tentando reduzir a incidência de qualquer tipo de acidente. Muito obrigado, capitão. Bom, é isso aí. Então, sempre todo cuidado é pouco. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Danilo. A gente vai encerrando o programa da comunidade, dizendo para você que o mais importante, o melhor fiscalizador, é você que vai pegar o barco e vai entrar para saber se está lotado e se tem colete, se tem tudo isso. Você é o principal fiscalizador. 12h32, a gente vai terminando por aqui. Uma ótima tarde para você. A gente se vê amanhã. Ah! O bolo está aqui, minha gente. Volta rapidinho, Cris. Está aqui o bolo. Tchau, da Amônia, do Regi. Beijo, tchau, tchau, tchau.